Estamos aqui na segunda etapa da Mitsubishi Cup em Dayatuba, São Paulo, e agora eu estou de navegadora nova, a Minai está navegando para mim, e a gente fez duas voltas aí no treino, e acho que ficou legal, e acho que a dupla vai se acertar e a gente vai conseguir aí, vamos atrás de resultado aí para a gente, por ser campeão do campeonato. Estou navegando agora, estreando ao lado do Cristiano, já faço o Rally Cross Country há quase 10 anos, acho que vou completar 10 anos agora, mas já andei um bocadinho aqui, já fiz bastante provas do Brasileiro, bastante regularidade, que aliás foi onde eu conheci o Cristiano. Foi bem bacana, porque eu sempre admirei muito ele, sempre vi ele nas provas, sei que ele anda bem, estou um pouco nervosa, faz bastante tempo que eu não ando aqui na Cup, então vai ser uma caixinha de surpresas para a gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tivemos um excelente resultado aí, né Minay? E fala aí o que você tinha falado de nós dois aí. Que foi top, deu super certo. Fala aí meu piloto. Bom demais Minay, tamo junto aí. E aí eu vou pedir o que você tinha falado de nós dois aí. Execuam o seu mundo primeiro que eu estava engrado Improvando o thinking. Amém